Olá, hoje é segunda-feira, dia 6 de abril e estamos aqui para mais um boletim diário do sistema Apivida. São muitas as ações que estão sendo implementadas para combater o novo coronavírus e uma delas é o compromisso com a transparência das informações. Por isso, fique muito tranquilo porque o nosso time de colaboradores continua trabalhando incansavelmente para levar até você o que há de melhor em saúde. Você que é cliente Apivida, em breve não vai precisar sair de casa para realizar uma consulta. Estamos nos últimos testes do nosso sistema de telemedicina. É uma maneira diferente de atendimento por conta da Covid-19. Dentro de poucos dias, a consulta vai ser realizada por meio do nosso site ou do aplicativo. Basta entrar e aguardar o atendimento de urgência. O doutor José Luciano Monteiro, nosso diretor corporativo de telemedicina, explicou como vai funcionar esse serviço. O Apivida, levando em consideração as recomendações do Ministério da Saúde e do CFM, está organizando um sistema de atendimento online direto ao paciente. Que vai poder ser acessado, por exemplo, do próprio aplicativo ou do site. Nesse sistema, será possível realizar, por exemplo, teleconsultas de urgência em casos de síndromes gripais, evitando a ida ao pronto-socorro. E, além disso, vai ser possível realizar marcações de consultas eletivas por telemedicina, com diversas especialidades. Ou seja, o cliente Apivida vai ter o médico agora também na palma da sua mão. Com isso, iremos desburocratizar e facilitar ainda mais o acesso à saúde de forma disruptiva, sem perder a qualidade e eficiência e, claro, o acolhimento característico da nossa alma. Hora de conferir os números da nossa rede de atendimento em todo o Brasil. Temos 2.434 casos suspeitos, 1.367 casos foram descartados, 236 casos foram confirmados e 831 casos seguem sendo investigados. Números de pacientes internados agora na enfermaria, temos 66 pacientes suspeitos e 23 pacientes confirmados. Já na UTI, são 25 pacientes suspeitos e 17 pacientes confirmados. Mais números na tela da nossa rede de atendimento no Brasil, onde temos 16 registros de óbitos e, olha só, 46 pacientes se recuperaram da Covid-19. O que chama a atenção é o número de pacientes recuperados, 46 em todo o Brasil. Isso nos deixa muito felizes e também agradecidos aos nossos colaboradores que estão atendendo a esses pacientes. A gente deseja também um bom retorno a todos eles, às suas casas e, por favor, continuem em casa porque nós estamos cuidando de quem precisa de atendimento. Hoje é o dia mundial da atividade física. O que você tem feito para se mexer? Eu lembro que todos os dias, às 8 horas da manhã, nós temos as nossas lives. Temos aula de treinamento funcional, yoga, HIIT e ritmos. Não se esqueça, faça uma foto e poste com a hashtag todos por todos. E todos os dias também, às 3 e meia, um profissional tira dúvidas. No nosso Instagram é só seguir, arroba ApVida Saúde. Agora chegou a hora de lembrar os nossos canais de atendimento. Telefones que funcionam 24 horas por dia. Para clientes ApVida, o número é o 4002-2872. E tem também o nosso chat, que funciona das 8 da manhã às 6 da tarde. O endereço está na tela, bit.ly barra chat coronavírus ApVida. Amanhã eu estou de volta. Uma ótima semana para você. Muita saúde e vamos juntos no combate ao coronavírus.